A estação de rádio número 1, número 5, é a estação de rádio nesta quarta-feira, dia 29, que eu falei que ia ter surpresa e ia ter coisas boas no nosso programa. Eu recebo aqui, e tenho a honra e a satisfação de recebê-los, Alisson e Adson, que são velhos conhecidos, nossos queridos amigos ouvintes já sabem, e a minha parceira de companheira de trabalho, Helene Zoratini. Boa tarde, Helene, também. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Alisson e Adson, aqui com a gente. Novamente, um prazer recebê-los, né, Paulinho? Exatamente. E hoje o pessoal está aqui para a gente poder bater aquele papo, saber como é que eles estão no The Voice, eles vieram aqui justamente para falar sobre essa nova fase que se inicia agora, e nós estamos também no Facebook, né, Helene? Isso, a gente está ao vivo agora, neste momento. Quem tem aí o Facebook da rádio, corre lá, estamos ao vivo. Pessoal, manda um joinha, manda os comentários, que depois a gente vai responder para todo mundo. Beleza, e agora vamos bater um papo com eles. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Adson. Sejam bem-vindos. Boa tarde, gente. Mais uma vez, aqui é um prazer para a gente estar aqui. Como sempre, né, a gente foi criado aqui praticamente. Bacana, bacana. E como é que está a correria, como é que está a vida, como é que está a carreira de vocês, depois dessa aparição, dessa visibilidade nacional que vocês tiveram? Você quer falar? Pode falar, você não fala nada. É tão emocionante que você está até sem palavras. Não, é que o Alisson toda vez deixa eu falar e não fala nada. Aí os outros falam, nossa, você fala tanto, né, eu falo, porque não fala. Assim, graças a Deus, está abrindo muitas portas para Alisson e Alisson hoje. E cada dia que passa, correndo, correndo, cada vez mais. E queria agradecer a você, toda a sua produção aqui, que a gente toda vez que vem aqui é sempre bem aqui. Ah, sempre. A gente fica contente, viu, estar aqui de novo. Para quem não sabe, os ouvintes da rádio, esses dois caras excelentes, músicos, cantores, eles já fazem parte da história de Orofino. Exatamente. Através do festival, que se eu não me engano, eu estou no festival faz tempinho também. Faz bastante tempo. 2008, se eu não me engano, né? Na verdade... Eu acho que todas as edições, então, você estava com a gente. Sim, sim. Foi. A primeira participação nossa, acho que foi em 2009. Isso, mais ou menos por aí, eu me lembro. Foi quase, mas... Aí 2015 a gente foi campeão. 2016, ficamos em segundo lugar. Ou seja, eles têm uma história bem enraizada com a cidade de Orofino, com a Rádio Difusora em si, com o nosso festival também, né, Helena? É isso aí. Eu estava presente, né? Quando eles ganharam, a primeira vez já. E também quando foram vice. E hoje o convite foi justamente para isso, né? Para o pessoal torcer, mas não só torcer, agora vai ter a fase da votação, né? Votação. Votação. Então, a gente convidou exatamente para isso, para a gente pedir aí para todo mundo da região, principalmente os ouvintes da Rádio Difusora, lá em Caldas, a rádio muito ouvida, o pessoal liga muito. Então, assim, a cidade do entorno de Orofino, vamos nos unir, né? Caldas, Orofino e Confidentes, o Buenbrando, a Monticião e vamos votar nesses meninos. Isso aí, dá aquela força para a gente, né? Que agora é a galera que comanda, né? E como é que fica o coração, quando vocês vão subindo o palco para se apresentar, dá aquele friozinho na barriga? Ah, sempre, né? Sempre. Toda vez que a gente está ali para todas as etapas que a gente passou até agora, a emoção ela fala muito alto e a adrenalina que a gente sente naquele momento ali, de estar pisando naquele palco, toda vez é uma emoção muito forte, é uma coisa muito grande, né? Para a gente que batalhou quase dez anos aí, para estar onde a gente conseguiu chegar agora. Então, a gente, é muito sentimento envolvido, muita coisa misturada, gratidão e a emoção de você estar fazendo aquilo que você gosta e para milhões de pessoas estarem te assistindo e torcendo para você. Então, é uma coisa muito bacana. E agora, na semana que vem, já é uma nova fase, são dois programas por semana, né? Isso. Terça e quinta-feira, já cinco e sete. Legal. Ao vivo, né? Vocês vão estar presentes em quais deles? Se Deus quiser, em todos. Já na terça, a próxima já é aqui. Ah, então já na terça-feira vocês vão estar no ar. Isso. Bacana. Como é que é a seleção de repertório? Vocês que escolhem ou...? A gente faz as reuniões com o técnico para a gente ver o que melhor encaixa, o que dá certo. Por exemplo, a gente veio com o estilo do clássico mesmo, do sertanejo, que eu acho que isso aí o pessoal abraçou de uma forma muito grande. E não só o pessoal do sertanejo, mas ontem até chegou uma menina lá em casa com o produtor nosso. Ela é roqueira. Sim. Roqueira. Ela falou assim, cara, eu gosto muito de rock'n'roll, eu só escuto rock'n'roll, mas vocês me fizeram arrepiar, vocês conseguiram tocar, eu comecei a chorar que a minha mãe conhecia vocês e eu não conhecia ainda e tal. Então é uma coisa muito bacana para a gente, a gente ver que é verdadeiro, que a pessoa falando com a gente, você vê o semblante dela, o jeito que ela está conversando com você, então você vê que aquilo é verdadeiro e é muito bom para a gente saber que as pessoas estão gostando do que a gente está fazendo e a gente está fazendo da maneira mais simples possível, que eu acho que é do jeito que a gente sempre fez, né, Alisson? Sim, sim. Então eu acho que isso aí, não adianta chegar lá e querer fazer uma coisa que você não é. Mostrar uma coisa que você não é, que não adianta, as pessoas sabem a verdade, elas enxergam a verdade da gente. A maior recompensa de um artista é justamente o reconhecimento do público, né? Do que ele é, exatamente, do que ele é. E eu acho que isso aí é muito bacana por isso. Bacana. Vocês querem cantar? Fica à vontade, o programa aqui está disposto, eu não sei. Vocês que mandam, vocês querem cantar. Dá vontade, pode cantar, fica a critério de vocês aí. O que vai, Alisson? Você que sabe. Eu que sei. Bruno Marrone, pode ser, você que sabe. Eu falo você que sabe e eu pergunto, Bruno Marrone. E tem uma música deles com esse nome, não tem, se eu não me engano? Você que sabe. Do Bruno Marrone eu não sei, eu sei que tem do, como é que chama? Cristiano tinha uma, né? Cristiano Araújo. É verdade, Cristiano Araújo. Vamos fazer... Lenha. Eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei dizer, o que quer dizer. Eu não sei porquê, eu tem bem dizer, que amo você. Se eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer. Se eu digo pare, você não é pare, no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Se eu digo venha, pro meu fogo acender. Pessoal que nos acompanha pela live e do Facebook, obrigado. Facebook não tem distância, não tem limite em qualquer lugar que você estiver. É só ter um sinal de internet e você pode acompanhar a nossa programação. Vocês fazem estudo vocal, treinamento, alguma técnica antes de se apresentar? Sempre quando vai cantar, faz um aquecimento vocal. E a gente já fez um ano de aula de canto. A gente já cantava e resolveu, tem as ferramentas, vamos trabalhar. Vamos botar pra quebrar. Vamos aprender mais um pouco. Acho que a gente sempre tem que estar aberto ao conhecimento, ao aprendizado também. A gente fez muito tempo de aula. Não muito tempo também, a gente fez uns dois anos de aula de canto. Foi. Então a gente aprendeu muita coisa e que a gente pecava muito. O primeiro dia que a gente cantou pra ela, ela falou assim, ah, vocês têm afinação legal, vocês têm um dueto bonito e tal, mas vocês têm alguns vícios e a gente precisa cuidar disso e tal. Como a maioria dos cantores tem. Então acho que nem todo mundo procura conhecer de uma forma mais aprofundada essa parte. E a hora que você começa a entender essas coisas, você começa a enxergar uma coisa totalmente simples que você pode fazer pra melhorar em alguns aspectos. Aquecimento vocal, como você cuidar da voz, como você... Porque é um músculo, a corda vocal é um músculo. Então se a gente não tiver cuidado com isso, além de ser um músculo que é a nossa ferramenta... Exatamente. Ser um músculo que é a nossa ferramenta, então a gente tem que prezar e cuidar disso de uma maneira que é nossa, né? É uma coisa que se acabar, não volta. Então ela abriu nossos olhos bem no começo, né, Alisson, na nossa carreira. Eu tinha muita dificuldade, eu estava em fase de mudança de voz ainda e tal, foi uma coisa complicada pra mim. Da adolescência pra fase adulta muda muito. É muito bagado que as falam. Exatamente. Então foi bacana demais e ela até mandou mensagem depois da primeira apresentação que a gente fazia muito tempo, não conversava, muito emocionada e tal, porque a questão do falsete... Eu não tinha falsete, eu não conseguia fazer aquele... Que a gente usou na música e tal. Quando eu estava nessa transição de mudança de voz, eu não conseguia fazer por nada. E ela começou algumas coisinhas pra trabalhar e tal, ela ficou alegocionando pra mim, super feliz, mandando mensagem pra gente. Então é gratificante pra gente, é igual a gente tá falando, a gente fica... A gente tá colhendo aquilo que a gente plantou, né? Exatamente. E vocês se cobram muito? Quando você não consegue fazer uma coisa, não, eu vou bater em cima até eu conseguir. Sim. Exatamente. Acho que é muito importante isso, tanto um a gente cobrar de si mesmo, quanto um cobrar do outro, né? Porque a gente não faz nada sozinho. É uma dupla, então vamos trabalhar junto e crescer junto. Com certeza. Lênia, se quiser fazer pergunta, fica à vontade. É, então, eu queria perguntar pra vocês, né, como que faz, como vai ser feito na hora da votação, que é isso que é importante também, né? O The Voice vai disponibilizar o link, tem que entrar no site ou na página, como que vai ser feita essa votação, pro pessoal já ficar aí, né, antenado e terça-feira começar todo mundo lá ligadinho, torcendo e votando pelo... Possivelmente o link vai estar disponível no Facebook do The Voice Brasil. Sim. E o The Voice Brasil não tem Instagram, é só o Facebook, tá? E pelo site do G-Show. Aí tem como baixar nas plataformas digitais o app do G-Show, pra ficar mais fácil de votar, ou entrar então no G-Show.com lá, na Globo, no site deles lá e vai estar disponível no programa, The Voice Brasil, só colocar lá e vai ter disponível a votação. E a votação, ela começa a partir de que horas? Quando começa o programa ou já na sexta-feira ou durante o dia? Isso, isso, isso eu não sei. Não, tipo, vai ser durante o programa. Durante o programa. Só que eu não sei, tipo assim, se é da hora que a gente começa a cantar ou se depois todo mundo cantar, entendeu? Entendi. Mas eu vou ficar, né, antenado lá e votar pra eles aí, né? Quero agradecer também o pessoal que tem participado aí pela live, né, no Face aqui, pra vocês mandarem um abraço aqui pro pessoal, pra não ter alguns nomes, né? Então eu tive que encerrar a live nossa aqui, que a bateria já tá acabando, tem tanta ligação e coisa aqui que tá. É a Sônia, Ana Clara, pra Gisele, pro José Carlos, pra Rosana, pra Silvana e pra Gracilaine, isso mesmo? Isso, Gracilaine. Um abraço pra todos vocês, gente. A gente tá contando com o voto de vocês. Não o voto, ou os votos, que não tem limite de voto por pessoa, então pode votar até cair os dedinhos. Vamos falar pra mim lá, tem que sentar o dedo lá no contador. Sentar o dedo, não quer votar lá, que a gente precisa de vocês, viu, gente? Pode contar aí com o time da Difusora, né, Paulinho? Muito mesmo, obrigado. Vamos aí. Que legal. Bom demais, é bom saber que a gente tem parceiros. E como é que fica o clima, por exemplo, lá na cidade onde vocês moram um dia antes de se apresentar? Cara, lá tá parecendo Copa do Mundo, né, Paulinho? Ah, tá. O pessoal, eles já falam, tipo, pessoal, onde que a gente vai reunir pra assistir e tal, não sei o quê, tal, aquela muvuca, às vezes vai à pizzaria, ou vai, o pessoal quer colocar telão na praça e não sei o quê, não sei o quê. Então a gente fica daquele jeito, né, a gente não sabe se consegue conciliar com todo mundo ali, mas a gente sempre tá me respondendo todo mundo, eu mesmo não durmo depois da apresentação enquanto eu não respondo todo mundo. que o WhatsApp da gente detona, o celular quase queima aqui, mas a gente faz aquela força pra responder todo mundo. Quando não dá pra responder tudo, a gente já faz uma live ou faz alguma coisa conversando com o pessoal. É, porque é difícil, né, as pessoas às vezes acham que a gente não quer, mas é que lota, gente, lota mesmo. A primeira apresentação nossa, a gente tinha 1.300 seguidores, meu celular já foi pra 9 mil. Então começou o meu celular a vibrar. Já começa aqui. E o bacana também, Paulinho, não é nem porque eu tô aqui com eles, mas assim, desde que eu conheci, né, quando eles vieram, quando eu já tava aqui na rádio, que vocês estavam participando, é a mesma coisa, né, a mesma humildade, simplicidade. Isso daí que diferencia mesmo o artista, né, porque, não é porque, ah, tô no The Voice, tô na Globo, você, né, a celebridade é estreleza, não. É isso, né, onde a gente convidou, eles vêm, conversei com o pai deles pelo telefone, super gente boa, agradece lá seu Júlio. Certo. Até eles estão assistindo, acabou de mandar uma mensagem pra mim, ó. Eu conheço um ditado que diz assim, cada vez que você subir um sucesso, um degrau de sucesso, suba dois na humildade. Cabe muito bem pra eles. Com certeza, acho que a gente não pode esquecer de onde a gente saiu, quem ajudou a gente, porque vocês sabem que a gente tá junto aqui há quanto tempo, e quando meu pai falou que vocês ligaram e tal, eu falei assim, não, vamos ajeitar alguma coisa, essa semana a gente correu, tipo assim, saia cedo de casa, chegava um e meio da manhã, duas horas da manhã. Então, essa semana foi corrida, que a gente tá fazendo essa campanha forte aí, e até já vou convidar o pessoal, que não sei se tá, o pessoal de Postos de Causas, a região tá ligadinha, a gente vai fazer uma apresentação na Praça Pública do Shopping lá, pra fazer uma resenha, pra ter um contato com a galera, que tem muita gente que não tá conseguindo ter contato com a gente agora. E isso, quando? Sábado agora, sete e meia da noite, e domingo em Pouso Alegre, no Shopping Pouso Alegre, que vai ser, eu acho que duas e meia da tarde, confere nas nossas redes sociais, vai estar a Alisson Yades oficial, a gente vai estar mandando tudo lá, e eu acho que é pra gente fazer um acústico mesmo, violão, voz e tal, pra gente fazer um contato com o pessoal que tá tentando conversar com a gente, às vezes não consegue em rede social, às vezes quer tirar foto, quer fazer as coisas, então pode ir lá que a gente vai receber todo mundo com o maior carinho do mundo, e aí voto sempre, né pessoal, tô sempre lembrando de vocês, votar terça-feira, o programa vai ser terça-feira. Com certeza, aqui ó, mais um recadinho aqui do pessoal, tá aí na live do Face, a Rita de Caça, a Ana Clara, a Flávia e a Samanta também. Flávia, Ana Clara, Samanta, obrigado a todos vocês aí, Cristina, isso aí, então muito obrigado pelo carinho de vocês aí, gente. E daqui vocês vão partir pra onde? Vocês, num trabalho de divulgação forte, que nem você falou, daqui partiu pra onde? Daqui a gente vai pra postos de caudas, vai dar só uma passada em casa, né, e depois a gente vai pra postos de caudas, que a gente tem uma parceira lá também, da clínica estética que a gente tá com a Ellen Rocha, até tá mandando mensagem já aqui, que ela também tá dando maior apoio pra gente, maior força, mobilizando muita gente em postos de caudas pra dar aquela força pra gente, um abraço pra ela aí. E então a gente está nesse corre, né, vai de um lado a outro, amanhã a gente vai tá em Franca, possivelmente sexta-feira a gente vai pra Limeira, interior de São Paulo. Isso. E é assim, a galera tá, parece que tá jogando, o time nosso tem milhões de pessoas. Ótimo, tá todo mundo assim, sabe, com sangue no olho mesmo, tá legal pra caramba, tá. O pessoal abraçou, o pessoal abraçou, né, porque tipo, ainda mais o pessoal que tipo, sabe que a gente é numa cidade pequena, sabe que a gente é numa cidade do interior aqui, e as pessoas abraçam muito isso, abraçou muito a nossa história, a nossa música, então acho que isso aí foi muito importante pra gente, e é muito importante pra gente, saber que a gente tá tocando essas pessoas de uma forma positiva, né. E nós temos, né, Lime, dois caras aí que representam muito bem a nossa região, né. Com certeza, e eles ficam mais no sertanejo raiz, né, que é o forte de vocês, né, e o bacana é isso, né, Paulo, porque hoje a gente, assim, não só dizendo, lógico, sertanejo universitário, claro que não, mas é só isso que a gente ouve, a maioria, né, toca só o sertanejo universitário, e o raiz, às vezes... É deixado um pouquinho de lado, né. Ficando de lado, meio esquecido, e eles vieram, né, agora aí, reacendendo essa chama aí do raiz. Sim, eu acho que, assim, são músicas maravilhosas, né. A gente faz universitário, né, a gente faz sertanejo raiz, faz sertanejo romântico, faz sertanejo universitário, que são fases diferentes do sertanejo, acho que é muito importante a gente lembrar isso, finalizar isso. Mas a gente entrou com o clássico mesmo, que eu acho que o pessoal tava sentindo um pouco de falta também na TV, que a gente não vê mais sertanejo clássico na TV, há algum bom tempo, ainda mais a gente chegou com aquela música de Malagueia Salerosa, que é de 1947, depois Rancho Fundo, então são músicas que marcaram. O que teve de gente ligando, mandando story, mandando um monte de coisa, falando que tava chorando, não sei o que, que essa música, o pai cantava, não sei quem. Então é uma coisa que marca a história das pessoas, mesmo a pessoa mais nova, são músicas que marcam, né, e de alguma forma, da mesma forma que tem essas músicas mais atuais, que marcam a vida de algumas pessoas também. Mas a gente chegou nesse clássico, eu acho que possivelmente a gente continua nessa linha no programa, e o pessoal que conhece o nosso trabalho sabe que a gente faz internacional, a gente faz universitário e tal, só que ali a gente tem que explorar porque é um jogo, né, então a gente tem que fazer o que favorece a gente também. É, logicamente. Aquela primeira música que vocês cantaram, a Malagueia, foi escolha suas, ou da produção, como é que vocês chegaram no programa? A gente tava louco pra cantar aquela música no programa, e o produtor, o hora que ele ouviu, ele quis. Então foi fácil pra cantar. Ótimo. Porque ele ouviu a música e ele falou assim, cara, essa música sempre é nada no programa. Clássico não é pra qualquer um, né, Paulo? É assim, e foi a primeira vez que essa música foi pro The Voice, pro The Voice geral, não foi The Voice Brasil, foi The Voice, porque a Malagueia Salerosa... Nunca foi cantada em lugar nenhum. Do The Voice Brasil, do The Voice... Do The Voice? É, global, né, nenhum foi. E também uma coisa que a gente conseguiu, até a gente tava conversando sobre isso essa semana, a gente foi, primeira dupla sertaneja que virou quatro cadeiras, né? Então isso aí foi uma coisa que marcou muito pra gente, e a gente fica muito grato por isso, porque são quatro ícones ali, né? E ficou uma briga ali, né, pra saber quem é que ia ficar com a dupla, né? E a gente não esperava uma resposta daquela maneira, Ivete virar e falar que eu quero que vocês venham pro meu time, eu não vou precisar ensinar nada pra vocês. Se eu vi aquilo da Ivete, eu falei pro meu irmão, se eu virei pro meu irmão, daqueles cortam muita coisa. Eu virei pra ele e falei assim, será que nós não vamos dar Ivete? Eu falei assim, vamos resistir, Ivete. Difícil, só que o Teló também é um cara que tem um brilho espetacular. Espetacular, é uma pessoa muito humana, é muito simples, muito humilde, e pensar onde esse cara já teve com a música dele, na China as pessoas cantam a música dele, então é um cara, e o cara chegar aqui, se ele chegar aqui ele conversa com muita simplicidade, a gente não fala que o cara passou onde ele passou, então acho que isso é a essência da coisa, né? A simplicidade da nossa música é isso, e o cara é aquilo ali mesmo, que o pessoal vê na TV, o pessoal sempre me pergunta, é um cara que a gente teve muita honra de estar no time dele até agora, e se Deus quiser vamos continuar, né? E vocês falarem de defender a música, vocês aqui também fazem um trabalho muito bonito, que é o festival. Sim. O festival aqui é, ele, a gente participou de muitos anos, e esse resgate da música raiz aí no festival foi, é muito bonito, a gente, todo ano a gente fica, mesmo de fora, a gente tá acompanhando aí. Um exemplo disso é que o festival é cheio do início ao fim, né? Exatamente. Todo mundo gosta. Vocês defendem uma bandeira muito grande. E a gente sempre, tipo, quando a gente não deu pra vir, a gente ficou acompanhando pelo computador, ou ficava ligando pro pessoal, nossos amigos aí, pra ficar acompanhando, porque a gente fica naquela expectativa, é tudo amigo da gente, então é muito bacana. Bacana. Bom, mas pra conversa ficar melhor, vamos cantar mais um? Vamos, vamos lá. Vocês não vão pedir? Vocês não vão pedir? Malagueta. Ah, tá, Luciana, tô pedindo pra vocês darem a palinha da Malagueta. 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 Olha lá. O Chitãozinho também gravou essa música, né? Foi. Gravou. Você gravou. É uma coisa muito bacana também, que quando saiu no programa, o Chitãozinho é uma referência pra nós, indiscutivelmente, acho que é a dupla que marcou a nossa carreira, a nossa vida, e uma coisa que muita gente não sabia, não conhecia essa música. E eles já tinham gravado e tal, com o Roscastilho, eles gravaram, gravaram também no Sinfônico, se eu não me engano. E quando saiu a música da gente cantando na Globo, nosso vídeo tava no YouTube ainda, porque eles cortam, né? Não deixam no YouTube, porque fica só no site da Globo. Passou de visualização o Chitãozinho. Caramba. Passou um pouquinho, uns dias depois, tinha passado, o nosso vídeo foi pra duzentos e tantos mil, o deles tava em cento e sessenta mil, se eu não me engano. Aí tiraram do YouTube, né? Porque tem aquela coisa toda. E divulgação e tal, porque são dois meios de comunicação muito grandes, né? Globo e YouTube. E a gente tem que respeitar isso. Mas, consequentemente, o vídeo do Chitãozinho subiu muito também, depois da divulgação. Porque o pessoal conheceu a música também, né? Então, acho que isso aí é muito gratificante pra gente. Não querendo, a gente jamais, o pessoal entenda que a gente tá falando que a gente foi mais visto que Chitãozinho. Isso aí é um absurdo se a pessoa entender isso. Chitãozinho é referência pra gente. Eu acho que é a dupla que a gente mais tem vontade de conhecer, de estar junto. Espero. A gente espera que eles estejam acompanhando o que a gente tá fazendo, que a gente representou três músicas dele já, né? Então, o pessoal já percebeu isso aí, a referência que a gente tem. Acho que, indiscutivelmente, é a melhor, o Edson fala isso no DVD, é a melhor e maior dupla, certamente, de todos os tempos. Isso aí. Então, isso é gratificante pra gente, saber que o tipo, o vídeo nosso chegou a alcançar isso e o pessoal começou a pesquisar a música e viu que Chitãozinho chorou lá na referência e tal. Então, associou tudo essa coisa aí. Então, nossa, isso aí foi muito gratificante pra gente. Beleza. Então, vamos lá. Bala, Bala. 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 Que bonitos olhos tênes debaixo dessas docenas, debaixo dessas docenas, que bonitos olhos tênes. Eles me querem mirar, pero se tu não os deixas, pero se tu não os deixas, nem sequer palpatear. Malagueña salerosa, besa tus lábios, quisiera, besa tus lábios, quisiera, malagueña salerosa, e decirte, mi hermosa, eres linda e ticera, eres linda e ticera, comercando a Leona Rosa. Comercando a Leona Rosa. Meu Deus!! Música Som músicas que exigem da gente, né, não é a toa por aqui e kuin assim, nãs quatro, sertanejo, que era mais técnica, né? A gente precisa ter um domínio, né? Sim, senão é perigoso a gente... Mas isso tudo se dá, porque eu acho que as pessoas estão carentes de boas músicas, né, Paulinho? A gente já fala isso aqui há muito tempo. Nós falamos aqui já bastante. É, com certeza. Isso é uma coisa que nem sempre que vem no mercado é uma coisa de qualidade, né? Isso. Boa música e bons artistas, os dois. Mas tá precisando disso. Obrigado. Obrigado. O The Voice tá descobrindo isso, né? Não só eles, também todos que estão participando, eu tava conversando com eles. É, altíssimo nível. São pessoas, assim, incríveis, né? E todos ali a gente vê, né? São artistas que vêm do povo, né? Sim. De cantar em barzinhos. A história de cada um ali é uma coisa muito bacana. A gente se torna amigo, não tem aquele negócio de competição ali. Isso aí é muito incrível. Bacana. Elaine, a gente, infelizmente, o nosso tempo é muito intenso, mas... Pô, só de ter os caras aqui com a gente, batendo um papo. Vamos lá reforçar mais uma vez. Terça-feira, pra todo mundo poder votar. Terça-feira, depois da novela das nove, The Voice Brasil, Batalha dos Técnicos. A gente vai contar com o voto de vocês pelo G-Show, ou pelo aplicativo, ou pelo site. E vamos ver se a gente disponibiliza os links pra vocês. Pode mandar na rádio também, né? Pra vocês. Ó, top. Ó, o pessoal acompanha na rádio aí, que o pessoal vai estar reforçando pra vocês. E a gente conta com o apoio de vocês agora, né, Alisson? Isso aí. Tão importante pra gente aí. Então, a gente tá contando com vocês. Já agradecendo mais uma vez toda a equipe da Difusora. Obrigado mais uma vez pelas portas abertas aí. Isso aí é verdade. Isso aí é que precisar, nós estamos aqui, cara. E não, a gente diz o mesmo. Pode ligar pra gente, vamos marcar, a gente encaixa um horário legal, a gente vê. Convida a gente pra festa, né, Paulinho? Da vitória aí. Se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser, realmente. Já me convidando, né? Então, tá certo, vai já estar mais convidado. Se Deus quiser. Vou fazer um convite pra coisa dessa, a gente tá mais convidado, cara. Legal. Obrigado. E boa sorte pra vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Continuem assim que vocês vão longe, viu, cara? Amém. Obrigado, se Deus quiser. Obrigado a vocês mais uma vez. Valeu, Lange. Boa sorte, meninos. Boa sorte, novamente. Deus ilumine vocês. E pode deixar que estaremos aí, terça-feira, aqui, durante o dia, a noite também. Obrigado, gente. A gente conta com vocês. E, ó, vamos lá. G-Show, pela página do Face, também, da rádio, a gente vai deixar o link. E a gente conta aí com a votação de vocês, tá bom? Valeu, galera. Obrigado, hein? Valeu. Valeu, gente. Valeu, obrigado a todos. Valeu, Lange, o Alisson e o Adson também. Uma boa viagem agora que eles estão indo pra posse de caos. Nós vamos fazer um intervalo. E, daqui a pouquinho, valeu, pessoal do Facebook, também. Daqui a pouquinho, o Vale Tudo continua. Obrigado, gente. Obrigado, cara. De sorte. Obrigado. 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 Obrigado.